Minha diretoria, o São Paulo acaba de empatar com o Tolima pela Copa Sul-Americana com seus titulares. Mas antes disso, deixa eu dar uma dica importante pra você. Quer trabalhar com futebol? De repente com jornalismo esportivo, de repente com análise de desempenho e conseguir um estágio num clube através de um parceiro. Você fala, rica, mas como é que isso é possível? Isso é possível. No futebol interativo você consegue fazer isso. Tá aqui na descrição o link, você vai ver os cursos que tem lá disponível. E de repente amanhã ou depois eu posso estar te chamando de colega, a gente pode estar resenhando sobre futebol, discutindo aí nos bastidores do futebol e você viver esse meio, seja numa função ou em outra. Clica aqui e dá uma olhadinha nos cursos lá que eu acho que você vai gostar e de repente a gente vira coleguinha, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ô Dorival, me ajuda aí Dorival, realmente eu não consigo. São Paulo tem um futebol de merda, de merda. Joga porra nenhuma. Aí o São Paulo tem nove jogos durante o mês de maio. São Paulo foi sorteado contra o esporte. Ou seja, é real a possibilidade. São Paulo pegou o único time de série B que tem no pote pra sortear. É real a possibilidade do São Paulo chegar nas quartas e final numa Copa do Brasil. Aí você pega esse torneio de bosta que é a Copa Sul-Americana e não satisfeito em disputar esse troço, você pega um momento como esse, onde o treinador novo mal conseguiu treinar, não tem perspectiva próxima de treinamento, de pegar o time e fazer um trabalho com o time, tudo embolado, um jogo pra caralho no mês de maio, o time tá uma merda, e bota o titular pra jogar essa bosta. E aí joga uma partida horrorosa dessa, piora a confiança, desgasta fisicamente, viagem pra Colômbia, o caralho. E o São Paulo joga uma partida contra o Tolima, assim, o jogo termina 0x0, e você pode falar que o São Paulo teve mais volume de jogo. Sim, o São Paulo chutou 11 bolas no gol, o Tolima chutou só 7, o São Paulo teve 55% de pós de bola, o Tolima teve 45%, mas sabe quantas bolas das 11 que o São Paulo chutou e as 7 que o Tolima chutou foram no gol? Uma de cada lado. Todas as outras bolas foram pra fora. Eles não conseguiam acertar o gol, os dois times. Só que o Tolima é um time de médio pra baixo na Colômbia, e que está em crise. O São Paulo é um dos maiores times da América, e tá jogando essa bosta desse torneio com esse time titular, e não consegue chutar uma porra de uma bola no gol do adversário. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ô, Dorival, se não der pra coisa funcionar, porque taticamente não dá, porque tem contusão, porque eu ia negar uma coisa. Outra coisa é você não se ajudar. Sabe, a diretoria pediu pra jogar, pô, mas então vem a público e tira o teu da reta, cara. E fala pra torcida do São Paulo, ó, a diretoria do São Paulo mandou jogar com o time titular na Copa Sul-Americana, e isso vai me gerar problema no brasileiro na Copa do Brasil, que é o que interessa. Porque senão vai o teu pra reta, irmão. Quem vai rodar é você. Entendeu? Deixa isso explícito. Sai na coletiva lá e fala, ó, isso aqui foi uma ordem da diretoria. Eu não queria vir com os titulares. Porque se você quer ir com os titulares, a ideia que a gente tem é que se largar um monte de balão na sua mão, você sai voando igual padre. Porque, porra, caralho, tu não treina. Não tem tempo pra treinar. Na hora que você tem um biquinho de treino pra treinar, tu pega um jogo de merda, num torneio de merda, e manda todo mundo viajar pra jogar o titular pra passar vergonha, em vez de ficar com os caras treinando aqui... Meu irmão, você não tinha nem que você ter ido, Dorival. Você tinha que ter mandado a porra do teu auxiliar, do teu treinador dos juniores. Entendeu? Que é o que o Renato com o Grêmio cansou de fazer enquanto ele tava disputando título grande no Grêmio com a Copa do Brasil e Libertadores. Ele pegava um jogo desse aí de Campeonato Gaúcho, o caralho, ele falava, o quê? Eu vou treinar meu time aqui pra mandar os juniores e o técnico dos juniores. Por quê? Porque que se foda o Campeonato Gaúcho. E que se foda a Copa Sul-Americana. Porra! Não tem lógica isso. Não tem elenco pra jogar três campeonatos. Mal tem elenco pra jogar um. Tem que jogar três com o time titular, sem treinamento. E aí tu vai pegar toda a herança de como tava o time de São Paulo ruim, com o Rogério, as coisas não estavam funcionando, e vai manter essa herança. Porque se você não trabalhar, se você não treinar o time e não fizer... O time ter uma evolução, melhorar, mudar alguma coisa, o time vai continuar jogando mal. Não é porque o São Paulo vai jogar várias vezes que ele vai melhorar. Esse time de São Paulo joga várias vezes, a Unimei não melhora bosta nenhuma. Ou se cria uma nova possibilidade tática pra esse time, uma nova maneira de jogar, ou não vai mudar nada. E você vai cair, Dorival. Em 10, 15 rodadas você vai cair. Meu Deus do céu! Então, assim, se a diretoria do São Paulo mandou o Dorival botar o time titular hoje, aí pode ser um desespero financeiro. Ainda que seja um desespero financeiro, eu acho que era mais fácil o time de juniores do São Paulo ganhar esse jogo, com a motivação que eles teriam de mostrar serviço, do que o time titular. Que não tá jogando nada. E a sequência pelo Campeonato Brasileiro, eu não quero ser o profeta do apocalipse, né? Mas assim, a sequência do São Paulo nesses jogos que eu citei que nós teremos em maio, e falo nós aqui porque, né? Todo mundo sabe que sou São Paulino, não tem por que esconder. A sequência é a seguinte, irmão. Presta atenção no que vem aí. Internacional no Morumbi. Jogo difícil, quando tá grande. Fortaleza fora? Difícil. Corinthians, clássico fora? Difícil. Esporte? Decisão de Copa do Brasil? Lá. Difícil. Vasco no Morumbi? Dependendo de como é que tiver o Vasco. O Porto Cabelo na Sul-Americana? Esse é o outro que foda-se. Manda qualquer time pra lá, porra. E depois Goiás no Morumbi. Então aqui dá uma aliviadinha. Nessa semana aqui do 23, 27 de maio, dá uma aliviadinha. E depois a decisão no Morumbi no dia 31 contra o Esporte Recife. Depois Grêmio fora. Não é pra brincar. Aí tem o jogo contra o Tolima e depois Palmeiras. Não dá pra brincar. Porque se nessa rodada, nesse bolo aqui, Dorival, peço atenção que eu tô falando com você. Se nesse bolo aqui, tu apanhar pro Corinthians, pro Palmeiras e foram eliminados pro Esporte, tu tá na rua, irmão. Entendeu? O que que muda nessa porra desse jogo? Não tem que jogar essa merda com esse time titular. Agora, falando sobre o jogo especificamente, jogo de merda. Ninguém jogou porra nenhuma. Entendeu? São Paulo cria merda nenhuma. Talvez o Franco tenha jogado alguma coisa, tenha sido um jogador de um pouco de destaque. Agora, no resto, Luciano, Marcos Paulo, Alisson Araújo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Parece que tavam jogando uma altitude de 4 mil metros. Porque não conseguia trocar três passes. Não conseguia manter a bola no pé. Não conseguia ter domínio de jogo efetivo contra um time que nem o Tolima, que tá numa merda de dar pena. Né? Nós não estamos falando de um time colombiano. Pô, não estamos jogando contra o Atlético Nacional na casa dos caras e o Atlético Nacional numa boa fase. Pô, tudo bem. Aí você vai... Pô, jogou contra um time colombiano difícil. Um time grande, tradicional. Beleza. Tamo junto. Porra, não dá pra ficar aqui também dando de babaca e querer ganhar o planeta. Mas não é o caso. Entende? Não é o caso. O Tolima vem de... Perdeu pro Santa Fé. Eu vou pegar aqui os últimos resultados aqui do Tolima, ó. O Tolima vem de ter perdido pro Santa Fé. Empatado em casa com o Jaguares. Com jogador a menos o Jaguares. Perdeu do Bocaia Tico. Eu não sei nem quem é essa porra. Perdeu em casa pro Tigre. Perdeu em casa pro Júnior Barranquilla. Perdeu em casa. Perdeu fora de casa pro Envingado. Envigado. E o último jogo que ele ganhou foi no dia 10 do 4, 3x1, em cima do Pasto. Quem é Pasto? Essa é a situação do Tolima. Entendeu? E aí o São Paulo tem que fazer um jogo desse aí. O décimo terceiro lugar no Campeonato Colombiano, Tolima. E o São Paulo faz uma partida dessa com sua força máxima. Apresenta essa porcaria que apresentou. Amplia sua crise. Não cria perspectiva de melhora pros próximos jogos. Não abre possibilidade de treinamento. Enfraquece a relação torcedor com o time. Porque é mais um motivo de desconfiança. E ainda também não usa oportunidade pra testar os garotos. O time B, o time C, sei lá eu. Pra dar uma oportunidade pra ver se de repente dentro de casa tem alguma solução. Pra esse monte de desfalque. E pra esse monte de jogador mais ou menos que tem no São Paulo. Enfim, decisão tomada errada. Como toda temporada passada foi tomada errada. Em focar nessa competição. Pra um futuro próximo. Que pode dar problema inclusive pro Dorival. E que eu espero que o Dorival, se ele não tomou essa decisão de mandar esse time hoje. Que ele vai lá e diga. E bota as coisas claras do jeito que elas são. Porque senão quem vai pagar o pato. E ficar com fome de ter feito um mau trabalho, etc. É você, Dorival. Porque não tem como você melhorar um time que você não treina. Então... E assim ficou. Legenda Adriana Zanotto